Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Vamos estudar hoje a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que é um tema muito bonito, muito relevante também. Devemos nos lembrar que Paulo estava sendo acusado, primeiro de não ter ido, cumprido a sua palavra, então alguns líderes falsos que vinham lá de Jerusalém estavam disseminando doutrinas errôneas com respeito ao cristianismo, que queriam que os cristãos lá de Corinto ainda mantivessem alguns ritos judaicos que eram apenas uma sombra da cruz do Calvário, que foram abolidos na cruz, esses ritos todos, matança de cordeiros, tudo que tinha que ver com o ritual do santuário, morria, acabava em Cristo ou na morte de Cristo. Então Paulo tinha esses inimigos que viviam disseminando, Paulo é assim mesmo, Paulo disse sim, não vem, e Paulo vai se justificando. Ele primeiro fala que seu ministério é um ministério de triunfo, aqui no capítulo passado. Agora ele vai dizer que o ministério vai de glória em glória, de glória em glória. E o primeiro verso diz assim, começamos porventura outra vez a recomendarmos, recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade de algumas das cartas de recomendação para vós outros, ou de vós. Vocês acham que esses meus inimigos falando aí vão me fazer ter uma carta de Jerusalém de novo, para trazer aqui para o seu ouvido, para vocês? Meus queridos, esta carta de recomendação é a vida de vocês, olha lá o verso 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens. O que o evangelho fez na vida de vocês, eu preguei esse evangelho para vocês, vocês foram transformados, e isso não deveria ter nenhum momento de dúvida. vocês são essas cartas de recomendação. E essas cartas de recomendação, que são estas vidas maravilhosas, que estão na igreja, que é a sua vida, essa carta de recomendação, não foi escrita, verso 3, com tinta, não, não foi escrita com tinta, mas ela foi escrita pelo Espírito, pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Então, a vida transformada de vocês, diz que o evangelho que eu estou pregando é de fato. Lembram-se de Gamaliel, quando disse lá no Sinédrio, que estavam querendo acabar com Jesus, ele disse assim, gente, não se preocupem, se essa mensagem for de Deus, ela prospera, se ela não for de Deus, ela morre. Então, vamos ter paciência. Foi muito equilibrado, Gamaliel, que foi um dos professores aqui de Paulo. Calma. Nós vamos ver os resultados. A gente só pode avaliar, não é? alguém pelos resultados da sua vida. Como eu disse aí, acho que foi no capítulo passado, você só sabe se um aluno foi exemplar, estudou na hora da prova. Ali não tem jeito, não tem choro nem vela com os outros. Se ele estudou, ele vai colocar ali. Então, alguns vão assim, não, eu vou no chute. Vou no chute. A gente gostava na faculdade e tal, quando tinha alguma prova de falso verdadeiro e tal. O mestrado já é diferente um pouco, você tem que escrever, dissertar. São as ideias que você vai aprendendo, vai compartilhando doutorado também. Você tem que fazer ali os papers, fazer aí as monografias, para poder mostrar, eu estou entendendo esse assunto, e eu quero me aprofundar nesse assunto. A vida cristã é a mesma coisa. Mesma coisa. O evangelho que Paulo pregava, e prega até hoje, o evangelho que ele pregava, se não transformasse a vida das pessoas, quer dizer, se a verdade que ele anunciava não fosse de fato transformadora, as pessoas estariam perdidas. Mas ele diz assim, eu não preciso de cartas de recomendação, como alguns estão pedindo aí. Estão dizendo, não, peça para ele trazer as cartas. Cadê as cartas de recomendação? As minhas cartas são as vidas de vocês, que foram transformadas. Essas cartas foram escritas, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não foram escritas em tábuas de carne, em tábuas de pedra. Aí ele já começa a fazer uma alusão a Moisés, e ele vai terminar fazendo essa alusão até o final do capítulo. Três. Então, assim, não foram escritas assim, foram escritas no coração. Assim como a lei precisa ser escrita no coração. Não serve você só seguir a lei, é isso que ele vai tratar um pouco aqui. Não serve você seguir só a lei. Ah, primeira coisa, segunda, terceira coisa. Eu já contei aqui que eu fazia listas de pecados meus, eu vou vencer isso daqui, vou trabalhar nisso daqui, e tal, e aí eu vencia um, de repente aparecia outros. É porque eu sou assim, eu sou pecador. Ninguém vai ficar perfeito aqui nessa terra, hein? Não vai ficar. E não é por isso também que eu vou largar, eu sou perfeito mesmo, então deixa lá a coisa, deixa a vida me levar, a vida, oh, vida leva eu. Não é isso. Tenho que tomar minhas decisões. Não adiantava nada Paulo ter pregado e estas cartas ficassem sem serem escritas. Mas elas foram escritas nas vidas das pessoas. E ele fala aqui, né? Então, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E ele vai dando essa explicação, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu estou pregando, mas o que você não vem de mim, vem de Deus. A nossa suficiência vem de mim, vem de Deus. Toda vez que eu achar que eu sou o centro do mundo, e todos giram em torno de mim, inclusive Deus, quando eu achar isto, eu vou tirar de Deus toda a possibilidade de trabalhar no meu coração. Porque a minha suficiência não vem do que eu penso. Oh, como esse indivíduo fala, a filosofia, a minha suficiência vem de Deus. Se o evangelho que eu prego não leva a Deus, aí estão as minhas credenciais. Não vale nada. Se o evangelho que eu prego leva a Deus, Paulo está dizendo assim, se há vidas transformadas pelo evangelho, é o poder de Deus. Então, não vem de mim isso aqui. Eu só faço o meu trabalho. Então, como é que eu vou ser um bom marido, uma boa esposa? Ah, por mim mesmo, eu vou ler livros. Tá, tudo bem, tem que ler, tem que estar atualizado, mas Deus deve ser a base, a suficiência vem de Deus. E há pessoas que se esquecem disso. e acham que os atos, que a sabedoria que tem, que as coisas que fazem, são do seu próprio esforço. Claro que são do seu esforço. Você estudou bastante, você se aperfeiçoou, se especializou, mas tudo vem de Deus. A sabedoria, quem a gente é, o que a gente tem, tudo isso vem de Deus, não é mérito nosso. E todo mundo que quiser se salvar com seus próprios méritos, vai se perder. Porque os méritos são de Cristo. Ele vai falar aqui, de novo, não da letra, mas do Espírito. Ele já vai comparando com a lei que Moisés deu e com a vida da lei. A tábua dos dez mandamentos não valem se elas não estiverem no nosso coração. Não adianta pregar a imagem de Jesus lá em casa. Ou andar com o crucifixo pendurado no pescoço. se eu não tenho uma vida nas mãos de Deus. Nada disso adianta. Eu mostro, eu sou cristão, camiseta, o Cristo é meu Senhor, sei lá, qualquer coisa aí. Isso não garante que quem está usando essa camiseta é do Senhor. Está dizendo o que eu quero dizer naquela hora, mas a minha vida vai mostrar, o meu perfume, como diz o capítulo anterior. E aqui diz assim, o qual nos habilitou, verso 6, para sermos ministros de uma nova aliança. Com essa nova aliança, não é, você diz assim, ah, então não tem mais os dez mandamentos, vamos fazer, não é isso. A nova aliança é tudo aquilo que era sombra da cruz de Cristo. Tudo aquilo que significava ritual do santuário. E isso acabou. É uma nova aliança. Ninguém é salvo pelo que faz, somos salvos pelo que ele fez por nós. Quando aceitamos, isso é diferente. Então ele diz assim, que olha, o ministério da morte foi gravado em letras em pedras. Isso é o ministério da morte. Agora nós temos que dar vida a isto. A letra mata, mas o espírito vivifica. Aí o verso 8, né, o verso 6, aliás, o espírito vivifica. Então ele diz, não matarás, ok, mas aí Jesus vem, diz assim, mas se você não tem seu coração, a ira tal, com o desejo de matar aquela pessoa, você já matou. Se você no seu coração não tinha o desejo de adulterar, você já adulterou. Você não precisa chegar ao fato. Se arrependa. A coisa é séria. Então a lei é espiritual. Não é só eu faço, eu sou um robozinho, não é isso. Ele está dizendo aqui, e vai dizendo, tem glória aqui que não acaba mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, glória, glória, glória. Então ele vai mencionar aqui que este ministério, verso 8, né, como não será a maior glória o ministério do espírito. Então aquilo que Moisés fez foi ótimo. Moisés andou com Deus, ele levou a tábua, as tábuas dos dez mandamentos que não deviam ser interpretadas, era muito claro, mas aquilo tinha que estar no coração, não nas tábuas de pedra apenas. A sua lei está nas tábuas de pedra, mas elas têm que ter razão em nossa vida, no coração, porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glória ou glorioso o ministério da justiça. Quer dizer, você entendeu lá os mandamentos, ok, mas não existe salvação dos mandamentos. Nós temos que abraçar a justiça de Cristo em nós. Já vimos isso em Romanos várias vezes, se quiser dar uma olhadinha lá, capítulo 6, 7, 8, por aí. Somos salvos pelo que Cristo fez por nós. Então vamos abraçar isso com carinho e com amor e vai desde o momento em que a gente desvanece no verso 7, até o crescimento no verso 11. Porque se o que se desvanecia teve glória, a lei teve glória, a lei tem glória, muito mais glória tem o que permanece, o que é permanente. O que é permanente? Essa lei no meu coração. Isto é permanente. Aí ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do véu, né? Então, as pessoas que estão no véu ainda estão achando que os cordeiros são importantes. E quando este véu é tirado, aí vem a nossa esperança. Verso 12, tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. Por quê? E não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Então, lá no passado é histórico isso. Moisés usou o véu. Então, como é que a gente tira o véu? Com Cristo Jesus. A razão de todas as coisas ficam bem claras com Cristo Jesus. e ele fala, pois, até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que Cristo, que em Cristo, esse véu é removido. Parem de querer fazer as coisas antigas valerem para os cristãos. A circuncisão não tem mais valor. Então, a gente tem que tirar este véu para ser livre em Cristo Jesus. esta aliança nova. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não estão entendendo. Sabe, quando você tem um texto, você lê e não entende? Então, Israel, até hoje, primeiro, dá um fato histórico. Moisés, o véu. O povo Israel não conseguia ver quando Moisés punha o véu. E muitos colocam o véu e não conseguem ver o que Cristo fez. Cristo é aquele cordeiro que foi morto no Éden. Esse é Cristo. Vocês não conseguem ver se você quer continuar fazendo suas próprias obras para serem salvos. Descanse em Cristo. Você vai continuar fazendo e não vai ter paz no coração. O véu, ele diz assim, quando, porém, alguns deles, verso 16, se convertem ao Senhor, o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. E nós precisamos dessa liberdade para crescermos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, de glória em glória, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ele vai falar sobre o Espírito muitas vezes aqui nas suas cartas e deixa bem claro. Não é que o que esses judeus estão fazendo por aí, vindo lá de Jerusalém para disseminar essas mentiras entre vocês e não basta só disseminar essas mentiras entre vocês de que a gente precisa ter as coisas da antiga aliança, que é a nova aliança também, mas daquilo que apontava para Cristo, como a sombra, os cordeiros e tudo mais. E eles não fazem isso apenas, eles estão disseminando intrigas contra a minha pessoa, eles querem tirar as minhas credenciais e as minhas credenciais estão nas vidas de vocês, nas cartas, vocês são as cartas. Que coisa linda, não. Não basta a gente dizer, não, eu creio, você tem que ser, né? Você tem que agir como Cristo agia, ser Jesus para as pessoas. Bom, tem muita coisa mais aí que vem pela frente. A glória de Deus enche o nosso coração. Vamos orar, Pai querido, que a tua bênção esteja em nossa vida. Que possamos, como Paulo, pregar a palavra e deixar as cartas através dos lugares ou pelos lugares que nós passarmos. Essas cartas vivas, não do que eu fiz, mas do que a palavra fez no coração. Eu também sou uma carta, Senhor, e quero ser uma carta que dignifique o teu nome no lar, no trabalho, nos relacionamentos comerciais. Eu quero ser uma carta viva do teu amor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a isto, completarmos isso. Amém.